Serão duas novas linhas de financiamento do BNDES. A primeira voltada para a compra de ativos que são bens de valor que as empresas possuem. Serão R$ 5 bilhões até 2017 e os ativos poderão ser comprados de empresas em recuperação judicial ou em crise e com dificuldade de conseguir crédito. A ideia é transferir esses ativos de empresas em dificuldades para empresas que possam empregá-los na atividade produtiva, contribuindo para a geração de empregos e a geração de renda no Brasil. O BNDES poderá financiar até 100% dos bens, que podem ser imóveis, estabelecimentos comerciais, equipamentos e direitos de propriedade intelectual pelo prazo de até 10 anos. O ministro do Planejamento garante que não haverá nenhum tipo de aporte do Tesouro Nacional. São iniciativas que o BNDES fará com os recursos que ele já tem disponíveis na instituição e que não haverá nenhum tipo de equalização nem aporte de recursos do Tesouro Nacional. A outra linha de financiamento é para a capital de giro de empresas. Essa é uma linha que já existe no banco, mas que vai receber mais R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões para somar um total de R$ 10 bilhões com prazo prorrogado para o final de 2017. As taxas de financiamento dessa linha também diminuíram. Por exemplo, para micro e pequenas empresas, a taxa no início do ano era de 11,59% ao ano e agora é de 9,5% ao ano. Esse programa é um programa de capital de giro com prazo de 5 anos, é um recurso que não existe disponível no mercado. A nossa intenção exatamente é atuar onde o mercado não está atuando. O objetivo das duas linhas, segundo a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, é aumentar a produção e o emprego no país. A nossa intenção, óbvio, sendo um banco social e de desenvolvimento, foi tentar trazer, nesse momento em que nós temos uma elevada taxa de desemprego, a economia em retração há mais de um ano, e um volume expressivo de empresas em recuperação judicial. Apenas no primeiro semestre desse ano, 923 empresas entraram em recuperação judicial. É um número quase 90% maior do que o do ano passado, no mesmo período. Então, nós buscamos como o banco poderia atuar de forma a preservar a atividade econômica, incentivar a atividade econômica e preservar empregos.